Olá meus amores, que a paz de Deus, o amor de Jesus Cristo em todos vocês. Primeiramente eu quero agradecer a todos vocês meus inscritos que estão chegando aí, o canal está crescendo, com a ajuda de vocês, que Jesus os abençoe. Então meus amores, a gente vai começar o vídeo, a gente vai fazer outro vaso de cimento, mas diferente. Aqui tem um quilo, como vocês podem ver, um quilo de cimento. Tem um quilo de cimento, meus amores, que eu acabei de colocar aqui, como vocês verem. Agora a gente vai medir a areia. E aqui, tem quase um de areia, vou pegar a raça aqui. Um quilo e meio de areia. E aqui eu vou usar a cola. A cola aqui é... Olha que você vê aqui. Eu coloco no olho mesmo, mas eu não vou ler. Essa cola é ótima. Agora a gente vai adicionar a água. Aqui vocês vão colocando a água, machucando até virar um migal. Eu tenho vídeo aí no canal, aí. Os vasos de cimento que... Vídeo que viralizou. Eu espero que venha mais visualização, né? E esse aqui, vocês podem vernizar. Eu estou passando cola. Eu vou rebocar ele. Para vocês verem. Pode plantar planta. E nós vamos plantar planta nele. Vou fazer ele. Bem feitinho. Depois de fazer outra massa, eu vou rebocar ele. E vocês vão ver que pode plantar planta assim. Pode ficar debaixo do sol e da chuva. Não vai danificar seus vasos, não. Porque os que eu fiz aqui no canal, não pode deixar debaixo do sol e chuva. Esse aqui que eu estou fazendo, pode ficar debaixo do sol e da chuva, viu? Nós vamos fazer ele bem resistente. Para ele tomar sol e chuva. E eu estou de luz, pessoal. Porque eles estão molhando os tecidos, ó. E é resto de roupa, gente. Que vocês vão tirar fora. Vocês não jogam. Vocês guardam. Dá para aproveitar. Eu molho ele bem molado aqui, ó. Molhei até bastante aqui, ó. Ó. Deixei ele aqui, pegando aqui. O outro também eu já molhei um braço de toalha. É com o que vocês têm aí. Aqui, ó, nessas forninhas que vocês estão vendo, eu já untei com óleo, viu? Mesmo eu tendo colocado a forninha, coloquei a sacolinha para ter óleo. Porque se você não passar óleo, vai agarrar. Já que você perde, agarra. Então tem que colocar essa colinha assim. Se não agarra, vocês vão ter dificuldade. Deve tirar. E logo de cima. Lembrando que aqui tem cola, viu? Já vai colocar o outro. Eu vou preparar um pouquinho dobrado. Agora a gente vai fazer um pezinho. Aí, eu coloquei um pezinho ali. E esse daqui, vou colocar um calcinho também. Mas é um pão. Coloca cimento, ó. Fica bem resistente. Aí, para que o vídeo não fique muito lá, longo. Conforme secando, aqui é 24 horas. E vocês veem. Vai rebocando ele. Vai fazendo a massinha de cimento. Mesmo processo. A massinha de cimento vai passando. Só tira depois de 24 horas. Porque senão você vai ter problema aí com seu braço. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tá vendo que tá molhado? É com restos de tecido. Pode fazer tanto faz para enfeito. Quando vocês for fazer para tomar sol e chuva, vocês rebocam ele bem rebocadinho e façam desse formato aqui. Esse aqui é o aranto. A mais de todos. É muito linda essa planta. O aranto. Esse aqui é um cacto que a gente pode fazer doce. Esse aqui é um orquídeo. Vou aproximar mais para vocês verem que ela está molhada. Não desmancha o vaso. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Porque tinha muita dúvida sobre o outro vídeo. Não pode molhar o vaso de toalha. O que que faz? Passam as três camadas. Né? As três camadas de cimento. Pinta da cor que você quiser. Planta o que você quiser. Fica muito bonito. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado muito. Se inscreva no canal, compartilhe e deixe seu like. Que Jesus abençoe a todos vocês. Em nome de Jesus. Fique com Deus. Fique com Deus.